O que é que tem? Pode falar, vem que vem, vem que vem O que esse appá muitos tem Demorou postar, mas aí tamo fei Na trilha da infâmia, onde quem tem é rei O que é que tem? Pode falar, vem que vem, vem que vem O que esse appá muitos tem Demorou postar, mas aí tamo fei Na trilha da infâmia, onde quem tem é rei Temos de guerra, um simples narrador e meio à terra Sozinho no seu muro, no giro observa Que lamentação não é glória e nem vitória Fala elite, rolê na quebra até umas horas Na quadra rola um fute, marola no ar Quem ouve escute, tô devagar Pode ligar, esparrar, chamar de louco, julgar é falho Então me diga quem é tono, no batente, diariamente Pra quem cresceu em berço de ouro é fácil criticar a gente Porque aqui, é boina contra a farda Ao gemar do curso, mãe desesperada, cilada Roda é paia, os cani embaça De mim pode falar, que não dá nada Mas deixa abaixo, porque eu tô ligado feio Eu tô na trilha da infama, onde quem tem é rei Vem que vem, pode falar, vem que vem Vem que vem, antecipa, muitos tem Demorou mostrar, mas aí tamo feio Na trilha da infama, onde quem tem é rei O que que vem, pode falar, vem que vem Vem que vem, antecipa, muitos tem Demorou buscar, mas aí tamo feio Na trilha da infama, onde quem tem é rei Olhando o horizonte, pensando na minha vida Buscando novos rumos, buscando novas trilhas Cansado de ser manipulado, fazer estrago Sou mais que isso, por isso, tô preparado Que fechem as portas, no tempo, serão abertas Que virem as costas, os loucos, com fim das feras Ainda existe, sonhos e meta além do limite superior A hipocrisia dos patifes Não, não sou elite, porém falo sério Espero, mas quero, no corre, é certo Ainda sinto meus inimigos por perto Que vem em minha mesa, pra mim é um privilégio A cada mil guerreiro, mais de mil problemas Sistema penitenciário, quebra de algemas E na rua o desafio do mesmo dilema Revoltados fracos, revolving na cena O que que vem, pode falar, vem que vem Vem que vem, antecipa, muitos tem Demorou mostrar, mas aí tamo feio Na trilha da infama, onde quem tem é rei O que que vem, pode falar, vem que vem Vem que vem, porque sepa, muitos tem Demorou mostrar, mas aí tamo feio Na trilha da infama, onde quem tem é rei Sonho de consumo, a diferença estrala Os boy quer ter jaguar, os mano com opala Nem nota semelhança, no final vai dar no mesmo O mundo é pra quem é, o pouco evita o medo O momento, existe minha calma Pequenas decisões, grandes mudanças abala Respire fundo, pois o seu valor não é pra ninguém Aqui é a terra da infama, onde quem tem é rei O que que vem, pode falar, vem que vem Vem que vem, antecipa, muitos tem Demorou mostrar, mas aí tamo feio Na trilha da infama, onde quem tem é rei O que que vem, pode falar, vem que vem Vem que vem, antecipa, muitos tem Demorou mostrar, mas aí tamo feio Na trilha da infama, onde quem tem é rei As melhores músicas Só aqui no palco mp3.com Barra DJ Mixer Barra DJ Mixer Amém.